Oi pessoal, e hoje eu voltei pra gravar uma tag pra vocês. Hoje tá muito quente, muito quente, muito calor mesmo. Então eu tô aproveitando aqui pra gravar aqui fora, no quintal mesmo. E vou gravar rapidinho, né, antes que eu tenha um ataque furioso de caramujo africano mortal aqui. Meu marido limpou o quintal ontem, então eu aproveitei, falei, ah, vou gravar no quintal, né, gente, porque tá muito quente. Hoje a tag é do supermercado, e eu fui tagueada pela minha amiga Yolanda Telles. Yolanda, um beijo no coração. E a primeira pergunta é, o que você coloca no carrinho? Qual é a primeira coisa que você coloca no carrinho? Bem, eu não tenho uma coisa assim que eu coloque primeiro no carrinho, porque eu tenho um segmento que eu ando dentro do mercado, e dependendo da prateleira que tiver no mercado naquele dia, né, naquele momento, como eu começo sempre, né, da direita pra esquerda, o que tiver na prateleira ali da direita vai ser o primeiro que eu vou pegar. Produtos de marca é sempre o melhor ou você vai pelo preço? Olha, realmente há alguns produtos que o barato sai caro, porém, eu tenho alguns produtos, sim, de marca que eu compro, que eu compro porque eu gosto, que eu não abro mão, né, mas eu vou sempre pelo preço. Então, às vezes, tem aquele produto que eu gosto, aquela marca que eu gosto, mas também tá muito salgado e não compro, não, eu vou pelo preço, sim. A pergunta número 3 é, você compra frutas no mercado ou vai na feira? Eu compro no mercado porque eu acho mais prático, como eu faço compra por mês, então, tá lá, eu já compro tudão a uma, já compro fruta, verdura, eu compro tudo, e se for acabando, então, eu for precisando, né, se der pra ir na feira, eu vou, se não der, eu compro no mercado mesmo, mas geralmente eu sempre compro no mercado. Como você escolhe que carne comprar? Bem, eu não escolho que carne comprar porque quem compra a carne é o meu marido, tá? A gente faz as compras e a gente divide. Ele compra carne, queijos, presuntos, frios, né, linguiça, frango, coisas pra churrasco, carvão, esse tipo de coisa, e eu compro o bruto, né, depois a gente se encontra, então, e passa tudo no caixa. Já comprei antigamente, há muitos anos atrás, eu comprava carne, né, mas depois que eu casei com ele, eu não compro mais, ele que compra, não entendo muito de carne, ele que entende, né. Você prefere Mabel ou Passatempo? Eu acho que entre os dois eu prefiro Passatempo, com certeza, gosto muito mais. Alimentos congelados sempre compro principalmente, deixa eu ver, o que eu compro principalmente, pão de queijo, ai, é, pão de queijo mineiro, congelado, é, na parte de produtos de limpeza, o que você costuma levar. Olha, eu tenho alguns produtos, assim, que eu adoro, que eu super amo, e, mas eu intercalo muito porque eu levo de acordo com o preço, né, então, assim, eu não tenho marca preferida, eu tenho aquela seleção de marca que eu gosto, e, dentre aquelas, eu levo a mais barata. Então, eu gosto de Mister Músculo, eu gosto de Sif, eu gosto de Pato Purifique, né, eu amo Pinho Sol, né, tem vários, assim, Minuano, dá pra quebrar um galho, né, eu gosto do Veja, tem uma, uma série, aí, que eu, que eu gosto, aí, o que tiver mais barato vai ser a bola da vez. Você prefere mercado grande ou mercearia de bairro? Bem, eu prefiro mercado grande, que eu me perca lá dentro, que tenha de tudo, porque mercado, pra mim, é um passeio, adoro ir no supermercado, ficar lá, andando e vendo as coisas, né, porém, ainda que eu gostasse de supermercado pequeno, ah, ali, os pássaros cantando na minha tag, que maravilha, ainda que eu gostasse de supermercado pequeno, aqui na região onde eu moro, não tem supermercado pequeno, na realidade, todos os supermercados são grandes aqui, onde eu moro, que é uma região, assim, bem, quase centro, né, então, só tem um, que eu conheço aqui na área, só tem um supermercado menor, que ainda é grande. O que você acha que não pode faltar na sua compra? O que não pode faltar na minha compra? Ah, é uma Nutella, né, gente, pra fazer gordice, ainda mais agora, né, que com o canal, meu Deus, é Nutella o tempo todo, né, tudo vai Nutella, né, então, eu acho que uma Nutella não pode faltar, né, gente, essa tag, eu acho que vai ser a tag mais rápida, né, que eu fiz, assim, na vida, né, porque as perguntas são bem objetivas, fáceis de responder, porque a minha tag, geralmente, né, demora uma vida, né, pra responder. Escolha alguém para taguear nessa tag. Então, eu vou deixar, então, tagueado o youtuber Gilberto Maninho, que eu acho que ele não respondeu ainda essa tag, e vou deixar também tagueada o canal Mundo de Jelly, de Jelly, um beijo, sou sua super fã, adoro muito seu canal, e eu espero, né, que você ainda não tenha respondido essa tag, se você já respondeu, né, então, bola pra frente, mas se você não tiver respondido, gostaria muito que você respondesse, que ela é chique, né, gente, ela é lá, das Europa, lá, da onde que ela é, não sei, ela é dos estrangeiros aí, e aí eu vou gostar de ver ela responder aí a, essa tagzinha aqui, né, que ela, tem os produtos, as coisas diferentes lá, vamos ver o que que ela fala, e vou deixar também tagueada aqui, né, a minha queridíssima Jaque, Jaque, um beijo, ela sempre tá em todas, ela vai responder tudinho, juntinho no fim do ano, e vou deixar também tagueada aqui, a minha amiga que ama, ama, ama muito, muito, muito uma tag, a Sunny Machado, Sunny, um beijo, e é isso aí, essa foi a tag, que a Iolanda Teles me tagueou, na tag Supermercado, se você gostou dessa tag, desse vídeo, de saber um pouquinho mais das curiosidades do supermercado, dá um likezinho pra mim, e se inscreve no canal, e se inscreve no canal.